é essa vai começar nessa aqui velho olha isso aqui velho costela tem umas aqui também que eu que eu olho para ela da parte de arrancar o membro gente vamos lá Oi para você que não me conhece meu meu Lucas Lira sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai tentar começar um processo aí para desfazer algumas besteiras que a gente faz na vida que assim o cara quando ele fica adulto ele fica emocionado sim ele está tirando para todos os lados vou fazer isso vou fazer aquilo a transição da do jovem para o adulto é triste ela é triste a gente acha que tá arrasando na verdade tá assim tatuagem bota eu fiz algumas tatuagens que eu me arrependi e as me incomodam muito e aí eu vou começar o processo de remoção delas né eu já fiz duas sessões aqui ó nessa frase a gente vai fazer mais uma hoje tá esse aqui eu acho que mais umas duas no máximo já some só que aí as outras que eu quero retirar elas são muito grandes velho mostrei quais que você quer essa é eu quero retirar essa aqui da costela pardal também é pardal já passei outro pássaro eu pudesse colher a dedo assim tira essa tira essa ia ficar poucas ia ficar só essa árvore aqui atrás só esse Pinheiro e aí eu vou eu sou besta né eu vou passar uma pomadinha ali para dar uma aliviada que eu tenho uma pomada o cara falou que pode é é claro tem clínico que aplica anestesia tem mas o essa que a gente vai hoje acho que não aplica não a gente falou que é botar gelo essa aqui é PKTX pomadinha o cara faz tatuagem tirar né é parabéns mamãe já tá é uma aliada já e aí assim essa tatuagem porque que eu vou remover ela porque hoje eu sou muito exigente muito mais criterioso com a qualidade do trampo né é o realismo principalmente nossa fiz umas merda muito o tema é muito bom eu gosto muito dessa composição que a gente fez que foi o que não tem né o microfone um violão e as teclas de um de um piano só que não ficou igual tava no papel mas na época que eu gostei que eu não tinha referência não tinha nada agora que você conheceu coisas melhores entendi é muito isso aí pode ser que eu faça de novo algo relacionado à música não é uma tatuagem que eu tô apaixonado com o músico mas aí eu vou fazer com outro tatuador tira aí eu fico tiro porrada e bomba eu já fiz aqui eu sei como que é eu fiz um pequeno orçamento para saber quanto que eu gastaria para remover todas as tatuagens que eu queria remover né que essa aqui de cima e essas aqui vai dar mais ou eu tô vendo 12 mil reais Oi para fazer foi muito menos é o velho jovem eu não gosto do jovem o jovem faz muita coisa errada e esse aqui eu tô sentindo que não adianta o que tu vai gastar para tirar é tipo quatro vezes mais direito 12 mil reais quando eu fiz orçamento eu fiquei triste só para voltar a ser o que eu era quando ele começar dependendo da dor vou falar assim meu amigo deixa ela aí mesmo deixa ela que eu vou reformar ela essa pomada aqui para ela fazer efeito tem que colocar muita quantidade tem que ficar assim é assim para fazer efeito aqui eu teria que passar umas três daquela ficar grosso tem que ficar grosso de pomada para poder botar o plástico mas às vezes você usou você sentiu a diferença mesmo e tatuagem sim ajudou tipo nas primeiras duas três horas da terceira hora né a tatuagem do cara durou 10 três horas na hora que a dor vem velho vem pior próximo ao venanço e parte o Brasil pode fazer ali o venanço ali a mano eu acho que esse fica depois velho se não me engano a sala 420 eu vou por aqui ou por ali tá obrigado vou por ali ou por aqui não você escolhe as pernas são todos os fãs cada um decide para onde vai fakes de filme qual que foi a tatuagem que doeu mais você fez minha semana aqui ó nossa isso aqui é judiação o cabelo é muito sensível você também sentiu isso aí muito não é isso aqui foi pai foi mano eu tive febre eu tremei as pernas aqui ó e não tipo assim terminou o preto tá ok ele não agora chega a pior parte parte do branco meu irmão branco dói mais chama a mamãe tô quase liguei a minha mãe para segurar a minha mão e a a tua tua opinião vai essa que foi uma das piores que é a mesma região com leão feito dói muito entrando aqui ó no no sovaquinho né nossa mamilhinho eu coloquei um pouquinho mais que não vai adiantar muito eu acho que sim eu gosto de faltar bastante gelo antes nem só por conta do incômodo mas tá preparar a pele para o calor do laser então eu falo bastante gelo a gente vem anestesiado mesmo aí depois eu venho com o laser tá e eu peço para você colocar bastante gelo depois também tá porque para evitar aquele bolha para que vocês vão passar em forma mais tranquilo é gestante sim muita gente acha que o que renova o pigmento do corpo é o laser mas na verdade não é até o seu próprio organismo expulsando isso qual o trabalho do laser ele vai enxergar essa partícula de pigmento que está dentro da sua pele que é uma partícula muito grande vai ser consumida naturalmente pelas suas células de defesa ele vai aquecer essa partícula ao ponto dela se quebrar em micro partículas tá ele vai ser assim e isso aí sim as suas células de defesa que são bem pequenas elas conseguem consumir esse pedaço pequeno tá por isso que eu não consigo te dizer exatamente como vai ser cada sessão ou então quantas sessões vai levar mas é como eu te falei no áudio tipo pigmento preto ele absorve mais energia tem um pigmento mais fácil se quebrar geralmente o sombreado ele também sai com mais facilidade porque ele não é tão profundo como os traços entendeu então assim não tem muito tem muita gente que acha que tipo a parte pequena vou ter você pequena vai ser mais rápido mas necessariamente não vai muito da profundidade da quantidade de pigmento que tem naquele ponto tá tá bom o que aí é né é o que pode ser que o modo junto com mais e é mais escuro e se ficar meio chatinho você pode falar que a gente dá uma pausa. Cara, isso aqui na costela, eu não sei não. O pessoal tá pensando na costela, né? É, eu tô transferindo a sensação pra costela. Se o laser bate num lugar que não tem pigmento, sente alguma coisa? Não. Não sente, né? Nada. É só onde tem pigmento. Aqui, ó. É, não tô sentindo nada. É, é porque o, igual eu te falei, o pigmento ele puxa a energia, então... A energia, ela só é puxada mesmo, atingida, se tiver um pigmento ali. E aí, ó. Vou pegar um lugarzinho que tá um pouco mais gelado. Eu tô vendo que a remoção vai ser mais ou menos nesse naipe aqui. Ó. Eita, pô! Claro que eu peguei um lado que tá mais escuro. Não, 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 não. Pô, mas tá mais gelado. Tem alguns lugares que pode ser que eu tomou um pouco mais. Não mais, beleza. Aqui é um lugar que tá mais claro um pouco e tá um pouco mais gelado. Mas na sua tatuagem vai ser basicamente tudo assim. Vai ter alguns lugares que tu vai sentir um pouco mais, vai ser pouco. Porque é os traços. E eu acredito nesse papo, né? Ó, vou pegar um traço. Acho que essa vai ser a maior dor que tu vai sentir, que é os traços mais... Vamos. Tá aí? Vai. Tá sentindo? Ai, mãe. Mamãe? Esse negócio do gelo aí ajuda? É. Ajuda, pô. Não consigo nem pensar o que eu falo. Tá vendo que saiu a sombra praticamente toda? É, eu já dei um ali. Ah, bom. Eu tô acerto pra quem não volte. Esse do braço, essa letra, ele tem alguns pontos, né? Do braço. É. Doeu em alguns pontos? Pra remover agora? É. Doeu esse aqui. Doeu? Sério? Pode botar um gelinho aqui, ó. Pra ficar mais enxadinho. E galera, esse foi o vídeo de hoje. Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou o resultado da primeira sessão do Lazy, né? Na costela foi a primeira. No braço eu já tinha feito uma sessão. Essa daí foi a segunda. E ela tá muito, muito clarinha já. Tá quase sumindo. Acho que mais umas duas sessões aqui já resolve. E na costela... Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Pera aí. Ó. Deu uma leve clareada do que tava muito preto, muito escuro. Essa aqui eu acho que vai demorar muito pra sair. Essa aqui... Um aninho, um aninho e meio. E é grana, viu, bicho? É caro. Por isso que eu falo pra vocês. Pensa direitinho antes de fazer uma tatuagem. Pensa muito, 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 muito. Pra tirar, meu amigo. É mais caro e dói mais. O Lazy dói mais do que tatuar. Então é isso. Até o próximo vídeo. Deixa o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Que eu vou ler os comentários de vocês. E... É nóis. Até o próximo vídeo.